A história que menciona Deus instruindo alguém a cozinhar sua comida em um fogo feito com fezes humanas é encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 4. Neste capítulo, Deus dá a Ezequiel uma série de instruções simbólicas e dramáticas para comunicar mensagem ao povo de Israel. O uso das fezes humanas para cozinhar a comida é uma dessas instruções simbólicas. Ela era uma representação visual impactante para mostrar a Deus como o povo estava se comprometendo com práticas impuras e más. A ideia por trás disso era transmitir uma mensagem de repreensão e condenação em relações às ações pecaminosas do povo naquela época. Essas instruções dramáticas eram frequentemente usadas pelo profeta como uma maneira de chamar a atenção do povo para o seu comportamento pecaminoso e desviado dos caminhos de Deus. Não se trata de uma prática real, mas sim de um símbolo poderoso destinado a despertar, reflexão e a mudança do comportamento.